Pensar em te ter outra vez na cama Outra vez na cama Sendo assim até posso arriscar a proximidade Vou rezar pra não ter recaída Porque estou decidida Decidida, decidida A andar pra frente Decidida A ter liberdade Decidida, não vai sofrer Decidida, não vai te querer Decidida A mudar minha vida Decidida, decidida Decidida, andar pra frente Decidida A ter liberdade Decidida, não vai sofrer Decidida, não vai te querer Decidida